Fala galera, aqui é o Roberto Casanova, Mica da Silva e Família! E hoje nós estamos aqui diretamente da página Japão, onde nós estamos fazendo essas lives para animar o pessoal de casa, tirar o pessoal um pouquinho da rotina e deixar essa mensagem de Feliz Natal para vocês todos, aquelas pessoas que acompanham a gente, acompanham todos esses livistas do Japão aqui. Gente, um grande beijo para vocês aí, que este ano aqui seja um ano assim, que a gente só pensa em lembrar das coisas boas, tá bom? Um grande abraço aí e a família agradece que vocês estejam sempre com a gente. Feliz Natal! Muitos caros! Vocês dois amare, todos os caros gostam de Jesus! Feliz Natal! Bye bye! Bye bye!